Você só pode extrapolar, como eu falei ontem, o limite da ética, da lei, o limite da civilidade, da moralidade, da decência. Você pode passar o limite da justiça, o limite do absurdo, o limite da crítica, não! Não há nada. Agora, a comissão, comissão de ética pública, também não podia chamar comissão, podia ser comichão, que é só um comichão, um prurido de ética. Comissão de ética pública da presidência da república, puniu o ex-reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Janir Alves Soares, por chamar o presidente Lula daquilo que ele é. E agora, hein? Posso ler a notícia mais. Então vocês vão ter que imaginar em casa do que ele chamou Lula. E agora? Gato. Agora estou difícil aqui, não posso falar mais. Lê a notícia aí, Gesiane. Você que vai ser presa. Não, é eu que falei. Não, não, não. Agora, parta. Aspas. 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 Não sou eu que estou falando. Chamou o Lula, aspas, de ladrão, de corrupto e de descondenado. Agora você pode continuar. E também por ter participado do bloqueio de uma rodovia em Minas Gerais depois das eleições. De dois mil e vinte e dois. Janir foi punido com uma censura ética que funciona como uma mancha no currículo do servidor. Segundo a comissão, o ex-reitor faltou com decoro e urbanidade e ainda usou o cargo que ocupava para endossar suas manifestações de cunho político partidário. Coisa que não se vê em Brasília. Ora, coisa que ele não se vê no STF, por exemplo. E em nenhuma universidade. Agora, aí você veja, né? Aí ele tem... Põe uma mancha no currículo dele. Onde? No currículo. Vitae. Sabe? Põe uma mancha no currículo dele porque ele extrapolou os limites à crítica. É, porque eu sou alto. Você só pode extrapolar, como eu falei ontem, o limite da ética, da lei, o limite da civilidade, da moralidade, da decência. Você pode passar o limite da justiça, o limite do absurdo. Dos direitos humanos. O limite da crítica, não. Eu até... Desculpa. Pode ir, pode ir. Eu até aceitaria se fizesse isso desde que houvesse isonomia. É, porque no currículo dos outros é fácil. Porque todos os reitores de esquerda, diretores de faculdade de esquerda, professores de esquerda, falam que querem, inclusive, ameaçam de morte pessoas da direita. Como um professor de esquerda falou que para a direita é uma boa bala, um bom fuzil, uma boa bala e uma boa pá. Exato. Isso eles podem. Ora, com todo respeito, e fazendo uma palestra, um professor de esquerda falou isso. Os personalidades à esquerda se manifestam da forma como acham mais adequado. E para isso não existe nenhuma quebra de decoro. Aí é que está o detalhe. Por exemplo, eu até admitiria. Eu concordo, não devem se manifestar dessa forma. Mas que tenha validade para todos. E não apenas para perseguir aquele direito. Aí coloca, eu coloco assim, uma coisinha em cima para dizer, ah, não, ele também participou daquele pedágio lá que ele fez, que ele bloqueou a estrada. E isso aqui é tão ruim. Mas não é isso que o fez receber a reprimenda. O que fez foi o fato dele ter se manifestado contra o Lula. Eu não sei se o Lula é corrupto, mas que ele é descondenado. Por isso ninguém pode falar, porque ele foi descondenado. Condenado. Agora, o restante, exceto se nós tenhamos nove juízes imbecis no Brasil, todos falaram. Um, as provas são válidas, são sobradas. E cada vez que passava de um juiz para outro, ele dizia, e está punindo pouco, está punindo pouco tempo de prisão. Tem que aumentar, porque o que ele fez é absurdo. E eu quero diminuir minhas intimações. Eu acho que vou fazer um novo formato. Vou fazer o Jorlau-Solau. Jorlau-Solau. Aí eu vou ler as notícias, tudo muito institucionalmente. Essa notícia é bastante irônica, né? Ele era reitor de uma universidade federal. Bom, o primeiro ponto é que... Já não, mudaram o enquadramento dele agora. Ele não é mais reitor, ele é reitor. É verdade. O primeiro ponto eu recomendo aí para a defesa do Janir Alves, que ela faça tal qual a defesa do Nicolás Ferreira fez. E chame o Geraldo Alckmin, então, já que o Geraldo Alckmin há um tempo chamou o Lula de ladrão e hoje em dia é vice do Lula, para a gente ver qual é o entendimento da justiça em relação a isso. A Comissão de Ética da Presidência da República convive com isso. Pois é. Não, eu quero saber assim, eu quero saber qual é o entendimento do juiz diante desses fatos. É só isso. Eu quero que isso seja apresentado e aí diante disso o juiz vai dar ali o parecer dele. Muito solado. É sorteado o juiz, né? É sorteado. É, mas a gente não tem acesso, se for do lado do STF, a gente não tem acesso à validação, né? A ferir como é que... A gente não sabe como funciona. A gente só sabe que tem um sorteio. Ah, não, mas nesse caso, quando a pessoa com foro especial é vítima, não tem prerrogativa de função, só a página. Mas ele não tem foro especial. O reitor... Ele é o ex-reitor. O reitor, não. O reitor, não. Então, não tem. Então, vai ser a primeira instância da Justiça Federal do Vale de Ujequitinhonha. Eu estudei por quase 10 anos em Universidade Federal e eu estudava na UFRPE e na UFPB. Eu passei uns 5 anos, porque eu peguei, infelizmente, a ocupação lá da Dium e tal, enfim, peguei greve de aluno. E eu passei quase uns 10 anos na UFRPE e o reitor da UFRPE era declaradamente petista, fazia posts, declaradamente... Assim, ninguém nunca teve dúvida de que o reitor, o nome dele era Marcelo Carneiro, inclusive, era declaradamente petista. Então, assim, se for para pegar todo reitor que deixa o seu lado político à mostra nos corredores da universidade, não vai ter uma universidade aberta nesse país. Porque dentro das universidades, o aparelhamento marxista que existe, ou seja, de uma ponta a outra, a maioria esmagadora dos funcionários são de esquerda ou concordam com a esquerda ou simpatizam com a esquerda. Sim, não vai sobrar a universidade. Não é só a reitoria que vai ter que fechar. A gente vai ter que fechar todos os campos burocráticos da máquina pública. E se a gente for estender, a gente vai ter que fechar até Brasília. E nas universidades, eles ensinam que o Michel Temer deu um golpe na Dilma, que a Dilma sofreu um golpe, que a Lava Jato foi um golpe contra o Lula, contra o país. Ou seja, essas teses são vencedoras na universidade. Isso prova a queda da qualidade total. Eu aceitaria essa tese se eles retirassem, por causa dessa tese, eles retirassem, o Alexandre de Moraes, retirassem todos aqueles que são consequência do golpe que foi dado. Oriundos, né? Porque são oriundos do golpe que foi dado. Porque o Alexandre de Moraes, ele foi indicado por um cara que deu o golpe na Dilma. Se houve o golpe, então aceite-se o golpe. A partir daí, corrija-se todas as consequências desse golpe. E teve um candidato a vereador de São Paulo, me fugiu o nome, mas era um do novo, que é daquele viés anarco-capitalista. Ele foi lá na USP e denunciou até um monte de material do Boulos aqui, fez o vídeo, mostrou a denúncia e ficou tranquilo. Porque a gente sabe que a política de esquerda é feita na universidade. Todos nós frequentamos e sabemos como é uma imposição mesmo de fato, enquanto você tem uma vida difícil se você manifesta um outro viés. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. é a meta. E aí,